Amor, garra e determinação, é assim a mulher brasileira, preocupada com um futuro seguro, digno e moderno. E o Partido Republicano Brasileiro quer a sua participação na busca desses ideais. Feliz para 2012, assim poderemos fazer um país mais justo e teremos um futuro brilhante juntos. A CIDADE NO BRASIL